E chegou o momento de mais um Abras em Ação. Vendas e marketing são ferramentas importantes para que a transformação aconteça no mercado do varejo alimentar. Vamos explorar isso juntos com o vice-presidente de vendas e marketing da Abras, Celso Furtado. Bem-vindo! Boa tarde. É uma honra estar aqui no palco. Agradeço a presença de todos vocês, aos nossos patrocinadores, pelo apoio a esse grande evento. E eu venho aqui falar um pouco de planejamento, um pouco das iniciativas da Abras, para a gente poder realizar esse trabalho com qualidade, com perfeição, com boa execução, o planejamento se faz fundamental. E aqui eu vou falar com vocês hoje um pouco do planejamento 2024 e as iniciativas que a associação está trazendo para aplicar ao longo do ano. O ano passado, a Abras transformou uma data institucional na maior campanha promocional da entidade, que é o Dia dos Supermercados. E ficou instituído que o Dia dos Supermercados acontece todo o segundo sábado de novembro. Ou seja, nesta data, a ideia é que todo o setor faça o trabalho de promoções, ofertas exclusivas, PECs promocionais, café da manhã para os nossos consumidores, prestigiando os 28 milhões de consumidores que visitam as nossas lojas diariamente. Essa iniciativa teve como início no ano passado. Esse ano, agora, no dia 11 de novembro, vai para a sua segunda edição. E eu tenho certeza que a convocação ou adesão, tanto dos supermercadistas como das indústrias, vai ser muito maior. Então, eu deixo aqui esse recado para as indústrias. Eu peço que vocês considerem, no calendário promocional, como o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia dos Supermercados. Para que a gente fortaleça cada vez mais essa data, privilegiando o consumidor que frequenta os supermercados. E falando de Dia dos Supermercados, nós também temos um evento importante, que é o nosso jantar de confraternização. E aí eu queria pedir para a produção passar um vídeo do jantar que acontece agora dia 9 de novembro, que é o nosso próximo grande evento. Produção. Prepare-se para uma noite memorável. Faça parte do jantar em comemoração ao Dia dos Supermercados. Elegância e tecnologia se encontram para uma experiência única. O tradicional jantar será realizado no Parque Mirante, localizado no topo do Allianz Parque. Última oportunidade do ano de relacionamento com os líderes do varejo alimentar de todo o Brasil. Em um ambiente de conexão e confraternização. Então está aí a comunicação e já o aviso do nosso próximo evento. Para os supermercadistas que tiverem interesse, está aí o contato que foi anunciado da Thais, que é a nossa vice-presidente de serviços aos associados. São vagas limitadas. O lugar é o lugar icônico aí, o Allianz Parque. Então deixo o convite para que vocês entrem em contato e participem. É uma data importante do setor. Fortalecendo a entrega do calendário, nós mantemos a mandala da entrega dos cinco importantes momentos no ano. Nós já vemos, já estamos numa construção do nosso calendário dos últimos três anos para cá. E agora a gente fortalece ainda mais a entrega desses cinco importantes momentos. Temos, sempre como evento inaugural, o nosso jantar de Nova York, que é um jantar especial, que acontece em meio à NRF, que eu vou citar com um pouco mais de detalhes mais para frente. Ele acontece o jantar no dia 15 de janeiro, é uma segunda-feira. Temos o Smart Market, que é o nosso evento de performance, métricas e melhores práticas. A inovação é que esse evento, neste ano, foi um dia de comunidades de alta performance. E no próximo ano ele terá dois dias para trabalhar as comunidades de alta performance. Então, nós temos uma maratona, uma corrida infantil, temos o jantar do ranking, que acontece na segunda-feira à noite, e dois dias para trabalhar todas as comunidades. O Smart Market, ele vem com o princípio de trabalhar todas as principais áreas do supermercado. e utilizar, mostrando para os nossos supermercadistas, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte, todas as ferramentas, serviços, inovações e lançamentos que estão à disposição do setor. Então, é um evento marcante, é um evento de desenvolvimento, e ele é importante para tornar o setor mais eficiente. Temos também, no meio do ano, no dia 11 de junho, um evento institucional e regulatório, que é o Fórum da Cadeia Nacional SG. Esse evento, ele também se fortalece, porque ele reúne as 15 principais entidades e classe. E muito mais do que isso, ele tem uma agenda ligada ao SG, trabalhando todos os princípios coligados às principais ODSs, trazendo questões como o Best Before, como economia de energia, entre outras pautas extremamente importantes. E tanto o Smart, como o próprio Fórum da Cadeia Nacional, eu costumo dizer que deixaram de ser eventos, questões pontuais, porque eles se tornaram iniciativas, eles acabam sendo recorrentes e têm uma pauta de agenda contínua, mesmo pós-evento. Depois temos aí, em setembro, esse mesmo evento que nós estamos, que em 2024 acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de setembro, aqui no Royal Palm Plaza, em Campinas. Então, esse aqui continua sendo o nosso grande palco, onde a gente vai seguir com o evento da Abras. E, por fim, o Dia dos Supermercados, que é o jantar do Dia dos Supermercados, para encerrar esses cinco importantes momentos. Falando do primeiro evento do ano, em 2024, nós já fechamos para realizar o nosso jantar em Nova York, no local recém-inaugurado, que é o Fasano, lá na 5ª Avenida. Esse é um jantar muito exclusivo, para 120 supermercadistas e alguns patrocinadores. Nós acompanhamos a comitiva da BTR e Varese, que, inclusive, está expondo aqui no pavilhão. Quero até agradecer, mandar um abraço para Alberto Serrentino, Eduardo Terra, que são dois líderes que comandam esses grupos, trazendo muito conhecimento, trazendo uma aterrissagem de tudo o que acontece dentro dessa grande feira que acontece lá nos Estados Unidos. E também, como inovação, e trazendo diferencial, em 2024, além do jantar em Nova York, nós teremos um pós-NRF em São Paulo, focado no setor supermercadista. E nesse palco, quem vai trazer todas as tendências e oportunidades será o próprio Alberto Serrentino e o Eduardo Terra. Será no Birma, em 1932, e a data prevista para acontecer está ali em fevereiro. Então, nós teremos, em janeiro, o jantar em Nova York, e, em fevereiro, teremos, em São Paulo, esse encontro dentro do Teatro Birma para fazer essa aterrissagem. Então, aqui, para quem não tiver disponibilidade ou não tiver condições de participar em Nova York, terá uma segunda chance de absorver todo o conhecimento oferecido no nosso evento aqui em São Paulo. Outra iniciativa importante para rechear e fortalecer o nosso calendário e, principalmente, dar um portfólio mais completo é o Abras em Ação nas Estaduais. Essa é uma iniciativa que já começou esse ano. Tivemos uma primeira edição junto com a Surne. Quero, inclusive, agradecer e mandar um abraço para o Michelisson, que foi uma das estaduais que acreditou. abraçou a ideia e tivemos uma iniciativa muito feliz reunindo mais de 300 supermercadistas lá em Natal, trazendo conteúdo, relacionamento e parceria. Ou seja, parte do conteúdo que a Abras desenvolve nos seus programas ao longo do ano é aplicado nessas edições junto com as estaduais. Então, temos parceiros de qualidade e de conteúdo como a Nielsen, a D-Vantage e a UI. Então, grandes parceiros de conteúdo, mais o conteúdo que a Abras oferece e dos nossos parceiros patrocinadores. É um evento que já emplacou. Teremos, nesse ano, uma segunda edição ainda no Ceará, que está para acontecer agora em outubro. E para 2024, teremos cinco edições. Somente cinco edições. E a primeira já está, já praticamente confirmada, com a Cates. Então, quero agradecer, Otávio, da Cates, por nos proporcionar já essa parceria para começar o calendário de 2024 com a Cates e Santa Catarina. Falando de mídia, nós também construímos um portfólio multicanal. A Super Hiper, até então, fortalecida somente com a revista, teve, ao longo dos anos, a adição de um canal de televisão, um programa de televisão e outras mídias complementares. Se somar toda a audiência de todos os canais, hoje falamos mensalmente com mais de 500 mil usuários por mês. Os maiores impactos estão na revista e no programa de TV, que ela passa no canal do YouTube, onde nós temos mais de 300 mil visualizações. E estamos também na TV fechada, no Sky, onde passa em território nacional. E fora isso, site, mídias sociais, newsletter, live, podcast. A Super Hiper está aqui com o estúdio, gravando podcast. Então, tem toda uma dinâmica de conteúdo, de informação. Todos os principais institutos de pesquisas têm pesquisas exclusivas, colocando em todos os canais, e principalmente, divulgando inaugurações, lançamento de produtos, e tudo o que acontece de mais importante no setor. Então, todo esse conteúdo e essa qualificação tem fortalecido o SH nessa sua multicanalidade, tanto na revista, como no digital, com todos os canais. Então, para fechar, quero agradecer a vocês, novamente, pela presença, dizer que eu estou aqui pronto para fechar negócios, para conversar com vocês, detalhar um pouco mais o plano. Todo o time comercial também está à disposição, caso vocês queiram conversar com os nossos executivos, entender com maiores detalhes todas as entregas, todas elas já estão planejadas, com data, local, e cada um dos eventos, como apresentado, tem uma função. E com isso, fortalece o portfólio da Abras. Muito obrigado, e que siga o evento. Obrigado. Obrigado.